Olá a todos. Neste blog quero partilhar este pombinho que nós encontramos ontem na Berma da Estrada e que decidimos trazê-la connosco. Eu acho que é uma menina. E eu noto o quão difícil é cá em Portugal ajudar-se estes animais. Muitas pessoas julgam, acham que é nojo ou que tem doenças ou que nos vai fazer algo mal. Portanto, há essa parte de ignorância e de preconceito, mas também há a parte de falta de apoio. Há falta de apoio. E eu espero que com este blog vocês vejam que tem de haver uma mudança. Peraí, deixa-me dar outro. Tem de haver uma mudança na maneira como nós encaramos os pomos na nossa sociedade. E há soluções. Há soluções. Tem de haver centros de acolhimento em que nós possamos entregá-los e que eles não vão ser mortos e que vão realmente ser respeitados para que depois possam regressar ao seu habitat natural. Ou mesmo fiquem em casa das pessoas. Nós em Londres, para aqueles que já nos conhecem, temos o Marquês. Também foi um pombo que nós ajudámos a recuperar e que depois decidiu ficar connosco. E tem sido uma aventura espetacular mesmo. Eu aconselho toda a gente a mudar a percepção que nós temos em relação aos pomos ou a qualquer outro animal que se possa ter medo ou que se tenha ideias erradas. E vermos como seres que estão aqui que têm o mesmo direito a viver como nós temos enquanto seres humanos. e que nós somos capazes de os ajudar, desde que estejamos estáveis, que estejamos dispostos a aprender e a mudar a nossa relação com eles. Oi! Ela não consegue voar ainda, coitadinha. Nós estamos a ajudá-la. E tem sido mesmo um esforço de entrar em contato com pessoas através do Facebook e ver soluções. É uma querida, vocês podem ver. Foi mais perto. Ainda não temos nome para ela. Este foi um belo cocó aí na coisa. Mas pronto. Acontece. Esta roupa também já estava a usar. Pois há certas coisas que temos de prevenir. Claro que é um animal, ela está um bocadinho nervosa, está tão perto de pessoas. E que temos de nos adaptar. E nós estamos a alimentá-la com uma seringa, porque neste momento ela não está a comer sozinha, mas já bebe água. E vamos acompanhando-se cada momento e ver como ela recupera. E nós já notamos que ela consegue beber água sozinha, como eu já disse. E acho que está mais calma desde que a encontramos. E pronto. E esta partida é a nossa amiga nova. Quando virem pomos, que estejam a precisar de ajuda, procurem no Facebook e online. Há grupos que estão realmente dedicados a mudar estas percepções que se têm em relação aos pomos. E se também se quiserem conselhos, falem comigo. Eu posso partilhar aquilo que tenho estado a aprender ao longo destes anos. Tchau, tchau.